Bom dia. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre projetos arquitetônicos. O que seria projeto arquitetônico? Projeto arquitetônico a gente está falando de quê? A gente está falando de arquitetura. A gente vai trabalhar, falar um pouco sobre o tipo de arquitetura. E para a gente falar um pouco sobre projetos de arquitetura, a gente vai trabalhar com o Frank Gehry, que gostava de trabalhar com essa questão da arquitetura. Até porque algumas obras dele, principalmente velas de barco e outros tipos de características da arquitetura dele, estão presentes em vários lugares. Então, Frank Gehry foi um desenhista, que começou desde pequeno a ter uma tendência a desenhar. Depois ele começou a fazer cerâmica, então ele começou a crescer como arquiteto a partir das suas obras. A gente percebe algumas obras dele que têm características peculiares, não só na pintura, como também na arquitetura, que são elementos essenciais. Tanto a pintura, a pintura é importante para a arquitetura e vice-versa. Então, algumas obras dele, a gente percebe essa característica peculiar dele mesmo, que ele tinha como pintor e ceramista. Ele gostava também de fazer cerâmica. Ele começou a fazer cerâmica e ele partiu para o lado da arquitetura. E nesse momento de criação de Frank Gehry, a gente começa a pensar que a arquitetura pode ser econômica para todos, ela pode ser uma forma de a gente ter uma vida melhor, uma vida mais agradável, a gente viver momentos felizes através da arquitetura. E a gente vai tentar entender um pouco do processo da história de Frank Gehry, que, além dele, outros arquitetos também seguiram a mesma influência dele, de investir muito na arquitetura. Só que, além da arquitetura, além do processo arquitetônico, seria importante também pensar no processo da pintura através desses projetos arquitetônicos. São projetos importantes, são projetos interessantes, que ajudam a gente a ter um outro leque em relação a esses projetos arquitetônicos que vão ser criados por esses artistas. E, na realidade, esse projeto arquitetônico vai influenciar também o meio ambiente, o tipo de meio ambiente que a gente vive. Então, a gente vai aprender nas aulas que vão vir, outros tipos de projetos arquitetônicos interessantes e importantes também, que são projetos que fazem com que você preserve o meio ambiente, que você vive em um lugar que você se sinta bem, e que você faça uma construção da sua casa ou de um lugar que você vive e que você se sinta bem. Então, todos esses projetos feitos por esses artistas são projetos que fazem com que as pessoas se sintam melhor e se sintam mais agradáveis e que não interferem no meio ambiente. A gente vai ver vários tipos de projetos arquitetônicos, vários tipos de casas que são construídas, que você pode economizar a partir de você usar materiais que não prejudicam o meio ambiente, materiais que não deixam o meio ambiente poluído. Então, a gente, isso lá na frente, a gente vai estudar um pouco sobre esses projetos arquitetônicos que vão ser de sua importância para a nossa aula. A gente entendeu um pouco sobre como que é formado um projeto arquitetônico. A gente fala um pouco da planta baixa também, que é onde a gente começa a fazer os projetos de uma casa, do quarto, da sala, da cozinha, assim, vice-versa. A gente vai aprender isso também um pouco, sobre o que é uma planta baixa, como que se faz uma planta baixa, quais são os recursos para fazer uma casa, para fazer um projeto de uma casa. Então, tudo isso, a gente vai aprender isso, que foi uma referência de Frank Gehle, que gostava de trazer não só a questão da arquitetura para dentro das suas obras, mas também trazer um pouco de pintura, de harmonia a partir dos seus projetos. Vamos falar um pouco também sobre simetria, que alguns projetos importantes que a gente encontra aqui no nosso Brasil são projetos arquitetônicos interessantes que usam a presença da simetria, largura, altura, profundidade. São características peculiares que são utilizadas. A gente percebe em algumas obras importantes daqui do nosso país que são arquitetos importantes que construíram, demoraram um tempo bom para fazer esse projeto, que não é um projeto fácil, é um projeto que você tem que sentar e elaborar. Então, a gente pode encontrar de vários projetos, de alguns arquitetos, o Cedeno Kubitschek, a gente percebe vários projetos feitos aqui no nosso país, no Brasil, onde a gente pode encontrar aqui vários projetos de Brasília, a gente pode encontrar aqui vários projetos que foram feitos não só com a presença da arquitetura, ou seja, a simetria está incluída aqui, a pintura está incluída aqui, além da arquitetura. Então, o arquiteto tem que se pensar em tudo, ele tem que se pensar no projeto, ele tem que se pensar na arquitetura que vai fazer, qual tipo de material que ele vai utilizar, e ele também tem que pensar na pintura. Então, é todo um projeto que tem que ser elaborado, e isso tudo influenciando tanto em um prédio quanto em uma casa. E a gente vai aprender alguns modelos importantes que são essenciais, os tipos de arquitetura. A gente vai aprender qual tipo da funcionalidade, ou seja, a arquitetura tem que ter a beleza, tem que existir a beleza dentro de um objeto arquitetônico, sim, mas a funcionalidade também é muito importante. Não só a beleza, não só a pintura, não só a estética, mas a funcionalidade também é muito importante. Será que vai agradar o cliente? Será que o cliente vai gostar? Então, isso aí é muito importante. Você tem que se pensar na beleza, você tem que pensar na estética, na pintura, mas também a gente tem que pensar também um pouco sobre a questão da funcionalidade. Será que vai funcionar? Será que não vai interferir no meio ambiente? Será que não vai poluir o meio ambiente? Então, toda vez que a gente monta, monta-se um projeto arquitetônico, a gente tem que pensar, ver se não vai influenciar o meio ambiente. Tem que montar esse projeto. Esse projeto tem que ser belo, ele tem que ter uma estética, mas ele também tem que ter a presença da funcionalidade. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Vai agredir o meio ambiente? Eu não vou estar confortável onde eu estou morando, o lugar onde eu estou morando? Então, esses projetos arquitetônicos que vão surgindo é de sua importância, que eles sempre pensam lá na frente, sempre pensam nas pessoas, sempre pensam na funcionalidade desse objeto ou dessa arquitetura. Então, nas outras aulas, a gente vai aprender um pouco, vai falar um pouco sobre a planta baixa também, como que é formada a planta baixa também, para saber o processo arquitetônico. E vamos também aprender nas próximas aulas os tipos de arquitetura que existem, os tipos de casas que existem. A gente está acostumado a olhar diversas casas, mas essas casas, geralmente, o arquiteto tem que pensar em tudo. Tem que pensar se vai agredir, se não vai agredir o ambiente, se a iluminação está boa, a cor, se a claridade está muito escura. Então, todos esses detalhes, o arquiteto tem que pensar. E a partir de outras construções, nas próximas aulas, a gente vai entender um pouco como é que é essas construções e como funciona, e como que os arquitetos fazem esse tipo de construção para não interferir no meio ambiente, ou seja, para não prejudicar o meio ambiente. Um bom dia.